Nova Era Games. Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Vamos lá galera, mais uma vez aqui com a galera muito foda jogando aqui, o GTAzinho maroto, umas corridinhas nervosas com o Cavaco. Fala Cavaco. Fala Dato, fala rapaziada. Fala estéreo. Fala aí rapaziada, estéreo é aqui. Fala Dato, fala galera. Também temos aqui o Koala, o Rato Borrachudo, fala aí. Fala aí, fala aí Diego. O cara tem múltiplas vozes cara. E ele já passou me batendo, esse Koala é safado velho, esse maluco é alma satânica. Eu tô gravando aqui Dato, começa a encantar não. Alma satânica, você já bateu em mim. Não sei, eu não fui, eu só vi você girando mais do que o pior da casa própria. Fui Jokerzinho. Pareceu que eu que bateu em tu? Eu vou assistir a corrida. Não, parece que alguém bateu em mim. Não sei quem foi velho. Aí bateu de cara lá. Mas não apareceu lá? O fulano de tal chupou a sua bingola, não apareceu isso? Não. Ah, então se ele bateu, você morreu sozinho. Ah, tu tá de negocinho aí, Cabeco. Tá de negocinho? Olha lá o Stelly. Os caras já conhecem a corrida já, velho. Os caras ficaram treinando aqui. É, ficaram treinando, pô. O Cavaco Turbo aí, que a conexão dele é de padaria. Lá da padarca do Stelly. É. A sua, cara. Você tá vendo? Eu consegui puxar vocês. Você não conseguiu me puxar? É mesmo, Cavaco. Tá errado isso aí? É que a minha é muito forte e ainda tem conflito com a sua. É, a minha é com o meu com o teu, né? Tá de negocinho. O meu é com o meu com o teu, né, Cavaco? Não. Não, caralho. Não acho que é fudendo. Ai, cacique. Ai, 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 ai. Ah, mano. Fudendo na fuderosidade, não acredito que eu bati ali, cara. Acho que você fudendo. Porra, tio. Não era pra ter feito isso. Eu tava em segundos já, cara. Ah, morrindo, peguei o checkpoint. Agora que ele tá em segundo aqui, senhor, eu vou jogar horrores. Tô correndo horrores aqui, já. Porra, não pegou o checkpoint. Vai se fuder. Cavaco, é só você fazer o glitch, velho. Você não sabe fazer o glitch de empinar a moto pra ela voar mais alto, não, velho? Eu fiz, velho. Ai, eu bati na... Na haste. Eu bati na haste, velho. De novo. Eu tô em segundo, senhor. Estou em quarto, estou em quarto. Vamos lá, essa galera aqui é muito forte. Você tá paradita. Lembrando que o link da Coreia está lá na descrição e o canal desses caras também, que não vale porra nenhuma. Vai estar também, velho. Valeu. É por essas e por outras. Por essas e por outras que a gente dá dislike nos vídeos dos caras. É, isso aí dos caras. Ah, velho. É mentira, mano. Você que é do Rio aí, fala pra mim quem foi que furou os caras aí, ó. Que só fala tudo vazando dos caras. Dos... Dos caras. Queria saber quem foi que furou esse bug aí, né? Foi que pegou o palitinho. Chumou no Forevis. Fez isso aí, cagou dois furinhos. Dois furinhos, dois furinhos. Eita, miséria. Eita, caralha. Já soubeu o Head of Rony. Porra, eu caí vivo. Não, capeta do inferno. Eu tô naquele... Você consegue cair vivo, velho. E depois você bater na parede sozinho, compadre. Você tá de brinquedo e tem mim, né, rapá. Batei na parede também, velho. Consegui. Ah, ramba, velho. É, porra, agora já foi quatro. Vai, 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 vai. Boa, estou em... Estou em terceiro. Restaura, 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 restaura. Restaura que você fez merda. Caralho, fiz gordice. Fiz gordice aqui, vamos lá. Acelera, acelera, show. Acelera, show. Show, peta. Vai, vai, vai. Peguemos, peguemos e... Peguemos e capotemos, vamos. Vamo lá, vamo lá. Ih, valor, valor, Stéph, valor, Koala. Bela cacetada que você deu ali, velho. Um beijo do gol. Que porra é isso, velho? É ajeitada. Nossa, Jean. O que aconteceu aqui? Caralho, já estou em segunda, hein? Estava em segunda. Acabou de passar ali. Já estou em quarto, diabo, hein? Poxa, tudo foi isso, Demoto? Vamo lá, acelera aí, Datão. Acelera aí que ainda dá para pegar pelo menos mais uma posição. Beleira, nossa senhora. Mano, eu só bato e morro. Novidade, né? Qual que é a novidade disso? Caralho. É, agora chegou no lugar que eu não gosto. Olha lá, os caras fizeram a corrida inteira, velho. Chegou no lugar que eu não gosto. Vocês viram, né? Caguetou sozinho, velho. Caguetou sozinho, nego. Vai, vai que eu peguei. Ah, Diego. Estou batendo caro. Boa, pegamos o negocinho aqui. Posso estar tudo me puxando aqui, Diego. Pegamos o negocinho aqui. Agora é hora de pegar de novo esse negocinho. Opa, já passamos direto. Opa, eu estou chegando em um, hein? Opa, já peguei dois checkpoints boladão aí, hein? Emboladíssimo. Embolado na emboladeira, moleque. Agora é hora de... Vai. Caralho! Puta que pariu, eu sou muito épico, velho. Eu passei o pirulito empinando. Muito cagão, velho. Aquele bagulho do final, não tem tipo uma linhazinha que você tem que passar na moral? Eu passei empinando, velho. Tipo o bagulho que você tem que frear, eu passei empinando no gás, velho. E eu também. Puta que cagada, velho. Mirei e mandei bala, velho. Meu Deus do céu, velho. Olha lá, estamos aqui na câmera do estéreo. Vai lá, estéreo. Não, vai na minha câmera para vocês verem o sofrimento. Eu estou na tua câmera. Isso, estéreo. Aí, agora a mesma fita. Aí, rampa, pum, pegou. Já restaura, 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 linda. Restaura. Restaura que você vai tomar NC. Restaura que você vai tomar NC. Nossa senhora, o que você fez, velho? É, mas tu ralou o coco no chão agora também, cara. E, galera, então é isso aí. Se você gostou, deixa aquele like favorito para te dar na avaliação e na divulgação dos canais. Lembrando que os canais estão na descrição também, a corrida é muito épica. Queria agradecer a presente de todo mundo. Dá seus tchau aí, galera. Vai todo mundo aí, vai se fudendo aí. Valeu, rapaziada, é nóis. Valeu, valeu, rapaziada, é nóis. Valeu, Diego. Esquece de se inscrever lá no canal do Qualy, senão vai... O chão dela vai cantar. Então é isso. Desde já, meu, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus até o próximo vídeo. Um forte abraço. Um beijo nessas suas buras gostosas e gordas. E fui!